Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TGOCraft aqui, pra você mais vídeo E bom galera, dessa vez eu tenho aqui mais vídeo de Minecraft né E seguinte galera, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Skyblock com o Monge galera Bom galera, não se esqueça de apoiar essa série aqui Deixando seu like e inscrever no canal se ainda não for inscrito ok galera Não apenas se inscrevam, mas acompanha o vídeo aqui do canal E bora lá Bom pessoal, eu avistei um porquinho ali né, vou tentar salvar ele galera Vou tentar salvar aquele porquinho Vamos ver se a gente consegue galera Vai, 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 vamos tirar essa pedrinha daqui, meu Deus Caraca, porquinho, vem cá porquinho Porquinho, meu Deus, eu tô com fome galera Caraca, meu Deus do céu, vai, 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 vamos chegar no porquinho Porquinho, vem pra cá porquinho Meu Deus, ah, tem que dar coisa pra atrair o porquinho Será que a cenoura, que cenoura atrai o porquinho galera Ih, mas a gente não tem cenoura, meu Deus, deu ruim galera Eu acho que é cenoura né, que é que atrai o porco Caraca velho, não me lembro, meu Deus galera Eu não quero perder esse porquinho não, vem cá porquinho Ô porquinho Porquinho Vem cá porquinho Ai meu Deus Caraca galera, eu tô com muito medo de matar esse porquinho Calma aí Deixa eu colocar uma cobblestone aqui Beleza, aí porquinho Vem comigo porquinho Calma aí porquinho, fica aí porquinho Não se mexe não porquinho Calma, deixa eu colocar uma cobblestone ali Do lado dele pra ele não se mexer Aqui, tá, beleza Cuidado, não, não, porquinho, não foge porquinho Fica aí porquinho, fica aí Fica aqui porquinho Porquinho, fica aí Porquinho, não sobe aqui não Não, 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 vou matar porquinho, meu Deus Porquinho, porquinho Porquinho, vai pra ali Porquinho Porquinho Não, porquinho Você vai se matar porquinho Isso porquinho Vem pra cá Isso Isso, isso porquinho Fica aí porquinho Aê porquinho Isso, assim que eu gosto Porque ai meu Deus Acabou meu bloco E agora Ai meu Deus Vou ter que voltar pra base Porquinho Vê se não morre Ah, deixa eu pegar esse bloco aqui Vê se dá pra tapar o nosso porquinho aqui galera Porquinho Sério, galera Eu não quero que ele morra não Caraca velho Porque eu quero Que eu quero fazer uma fazendinha depois, né Aí vai ter que spawnar bastante bicho Ótimo Pegar essa colostinha Hum, aquela lá caiu Deu pra pegar Beleza Deu pra pegar essa aqui Tá, beleza Deu pra pegar só Só duas aqui Beleza Ah não porquinho Não, não Fica aí porquinho Fica, fica Ah meu Deus O porquinho vai morrer Quer saber? Tchau porquinho Ah, pô Eu tava me irritando já Ih, bom Galera Voltando aqui, né Ah, galera Supor que ele tava me irritando Não queria matar ele não Mas ele tava me irritando E bom, galera Como vocês podem ver aqui, ó Eu tô com uma textura aqui diferente Que eu gostaria pra dar uma diferenciada nessa série, né Essa textura aqui é a Fightful, galera Ela é uma das texturas mais famosas do mundo, né E é basicamente isso Bom, galera O que aconteceu no episódio passado dessa série Sério, galera No episódio passado Foi o episódio mais constrangedor, galera Que, meu Deus do céu O episódio passado foi o episódio mais constrangedor Que eu já gravei, galera Na verdade foi o vídeo mais constrangedor que eu já gravei, galera Se você quiser assistir ele O link dele vai estar aqui na descrição, né E é basicamente isso Bom, galera Vamos continuar Vamos tentar fazer o que eu não consegui fazer, né No episódio passado Que é Ajeitar a nossa plantação, né De boa Eu vou fazer uma boa N.000 aqui já Vou pegar aqui o que? Isso aqui e tal Ah, galera Eu vou pegar isso aqui, ó Eu vou fazer bloco Pra gente poder fazer iron, galera Beleza? Depois eu vou peneirar mais um pouquinho Aqui, ó A gente coloca aqui já, ó Pra vai ir fazendo ferro Que eu quero fazer pelo menos o peitoral Pra não acontecer a mesma coisa que tinha acontecido Aquela hora Tá O bagulho de ouro aqui Isso aqui, galera Eu tinha peneirado bastante esses minérios aqui Em offline Eu consegui um pouco Um pouco de De essência de minério Beleza? Tá Vamos tirar isso aqui daqui A gente vem aqui, ó Coloca aqui nesse aqui Aí a gente pê-pê O carvão desse aqui Beleza Coloca aqui nesse aqui E guarda esse carvãozinho aqui, galera Tá, eu acho que é só isso, né É basicamente isso É Cadê, cadê? É basicamente isso A gente guarda o resto aqui Tá de boa E já tô com fome já, velho Vou comer carne podre mesmo E... Tá bom Pô, velho Já tá anoitecendo já? Caraca, galera Tá anoitecendo? Tá Já que tá anoitecendo Eu vou dormir, galera Vou colocar uma cobrustina aqui Pro... Pro esse caso de mob nascer E não vir pra cá E é basicamente isso Caraca, vamos dormir aqui agora De boa E... Boa noite, galera Vamos lá, vamos lá De boa Galera, se estiverem gostando dessa série Não esqueçam de deixar seu like E se inscrever no canal, tá, pessoal? E, bom Eu consegui ajeitar a base, ó Você vira no episódio passado que... É... Que o Creep explodiu Ficou uma bagunça O esqueleto me matando o tempo todo Eu perdi muito item A base tava toda explodida Essa parte aqui também Mas... Eu consegui ajeitar Em offline aqui, né? Caraca, velho Que episódio foi... Que estiverem jogador Foi o passado, galera Mas, bom É basicamente isso, né? Eu vou... Vou pegar essa melancia Apaga essa melancia Não, deixa ela aí Não tô com tanta fome agora Tá Ahn... Tá, a gente tem a farinha de osso aqui, né? Eu vou colocar aqui, galera A farinha de osso E vou ficar aqui quebrando isso aqui Pra ver se a gente ganha mais seed Pra continuar plantando, né? É claro Beleza, de boa Ah, tá Já ia falar que não Não veio nenhuma seed Veio uma Tá Vou colocar mais Farinha de osso E vou ficar fazendo isso, galera Até conseguir Tá, beleza Nossa, não veio nenhuma seed Dessa vez, meu Deus Tá, agora vamos tentar de novo, né? Beleza Caraca, velho Eu tirei o seed Da plantação sem querer, galera Ah, beleza Deixa aqui, né? Tá A gente tira aqui, ó O meu objetivo, galera É que ele ia fazer Essa área aqui toda De plantação, né? Pra gente não Não ter problema mais com comida Porque comida é um Problemão aqui, né? E é basicamente isso Tá Agora eu vou colocar mais aqui Nossa Tá nascendo até florzinha Beleza Até agora temos três seeds, galera De boa Beleza A gente tira aqui, ó Tira essas florzinhas daqui Beleza Coloca mais boa inimigo aqui Tá Eu vou guardar essa carne em podre aqui Tá Vamos tirando aqui Mais de boa Beleza Tiramos Tá Beleza Conseguimos cinco agora, galera Agora a gente vem aqui, ó Tira E daqui a pouco Quando eu terminar de fazer isso, galera Eu vou dar uma peneirada ali Nessa peneirinha Ver se a gente ganha Mais minério, né Que eu queria fazer uma armadura também, galera Vou espalhar mais um pouquinho aqui Ver se a gente ganha mais alguma coisa Tá, beleza Eu tô muito lento, né, galera Vou tentar fazer isso aqui mais rápido Só que eu tô com medo de fazer rápido E quebrar nossa plantação aqui, ó Tá Calma aí Colocar Tem mais três aqui? Vou colocar essa aqui Aqui E aqui, galera Beleza Vamos ver se a gente consegue, né Beleza De boa Vai, 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 vai Tá, tá vindo uma mais florzinha do que a seed, galera Já percebi isso E bom A gente conseguiu sete seed, galera É, melhor que nada, né Com É, com doze Com doze mini mil a gente conseguiu sete seed E bom É basicamente isso, né Vamos tirar essa florzinha daqui Vem cá, florzinha Vem cá, florzinha Vou pegar essa florzinha e vou Vou mandar uma florzinha aqui que dá pra gente fazer cor, né Não sei porque a gente vai precisar de cor agora, mas Vai, vai que futuramente a gente precisa de alguma coisa Tá, eu vou Vou continuar fazendo aqui, ó Essa parada aqui assim Pra poder plantar, né Nossa parada E bom Vou colocar isso aqui assim, ó Beleza De boa E pá, galera É, eu acho que vai ser basicamente isso Tá, eu vou ver se tem mais semente ali Ah, tem melancia aqui, ó, galera Ótimo, bom Tá, eu vou guardar essa melancia aqui Não, na verdade eu vou comer uma melancia Vou pegar e colocar essa melancia aqui E eu vou fazer semente, galera Pra colocar ali, ó Na nossa plantação Só pra dizer que não tem, né Só pra não dizer que não tem E é basicamente isso Tá, agora eu vou Aqui dentro de casa Vou ver se tem mais semente aqui, né E bom Deixa eu ver se tem dirt aqui nesse bairro É, tem dirt aqui, né Onde eu vou pegar essas Essas paradas aqui Não, na real eu vou fazer mais barril, galera Aqui, ó Vou fazer mais barril Pra gente Pra gente fazer mais dirt depois, né Tá, a gente vem aqui, ó Coloca aqui assim Beleza, de boa Tá, vou fazer uns seis barril Acho que seis já é o suficiente Tá, beleza Madeira a gente tem bastante, né Que bom Tá, a gente vem aqui, ó Beleza Fiz o exemplo de cinco barril Eu queria fazer seis Mas beleza A gente já coloca aqui assim, ó Coloca aqui Beleza A gente vem, galera Pega essa muda de carvalho aqui, né E enche Que daqui a pouco Ele vai se transformar em terra, né Beleza Enchendo Vamos enchendo Vamos enchendo Vamos enchendo Beleza E daqui a pouco A gente vai dar uma peneirada também, galera Calma aí, calma aí Beleza Agora a gente vem aqui, ó Nosso baúzinho Tá A gente pega esse pedregulho aqui, galera Esse cobblestone A gente tinha que fazer uma marreta na real também, né, galera Caraca Deixa eu ver se Ah, a gente já fez o nosso ferro aqui já Eu não sei se eu faço Uma marreta com ferro Acho que não, galera Acho que eu vou guardar esse ferro Pra fazer armadura, né Que a gente mais tá precisando agora E é basicamente isso, tá Vou vir aqui Tá A gente vem aqui, ó Coloca esse aqui assim Beleza Beleza A gente fez o nosso querido hammer Beleza Pra quem não sabe Hammer é esse aqui, galera É essa marreta aqui, né Que a gente usa Que a gente colocou o brancão aqui no chão Assim, desse jeito Tá, beleza A gente espalha aqui assim A gente vem com a marreta E vai marretando Aí vai dropando Vai fazendo outro de minério, né Como agora Agora tá fazendo gravel De boa Beleza Ótimo Tá Aqui, ó Já fez gravel Gravel é cascalho Tá, galera Pra quem não sabe também Sei lá Sempre quem não sabe, né Tá A gente vai batendo aqui, ó E beleza Eu acho que eu coloco areia Coloco areia Se a gente peneirar Vem o que, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Tá Areia Areia Se a gente peneirar Vem o que Tá Areia Se a gente bater Ué, aqui não mostra, não Ah, galera Acho que não mostra Ah, mostra Mostra, mostra, sim Tá, areia Dá pra gente fazer isso aqui Ah, tá Como é dele Beleza Aqui não mostra o que dropa, não Ah, aqui, galera Ó Com areia Pode dropar Iron Pode dropar Semente de cacau Cactus seed Exotic seed Que eu não sei o que é Ancient spore E Minério de ouro De ouro também É bom, é bom Bastante coisa que pode dropar E bom Vamos pegar aqui, ó Vamos colocar aqui Na nossa peneirinha Ué Ah, eu me esqueci Que o clube explodiu Nossa peneira, galera Ah, meu Deus do céu Tá A gente vem aqui, ó Pega a linha aqui De boa Pega aqui Coloca dois stickzinhos aqui Beleza Coloca essa duas madeirinhas aqui Beleza Coloca essa duas linhas aqui E Por que não grafitou a parada? Não é assim que faz? Ah, não Não é assim, não Até tem que Tem que fazer um pack de linha Caraca Eu preciso de bastante linha, galera Tá A gente vem aqui, né A gente vai pegar a linha aqui De boa Nossa arvorezida De boita Beleza De boa A gente precisa Eu acho que Um de uns 18, galera 18 não Acho que uns 15 Por aí, velho Uns 15 por aí Tá Ai, meu Deus Tá caindo ali Tá Vou pegar essa colostona aqui Colocar bem aqui, ó Pra gente não ter risco de cair, galera Beleza E ir pra A parlinha não cair também Tá Beleza A gente coloca aqui de boa Tá Isso Agora a gente continua tirando, né Deixa eu ver quantas linhas Já peguei 11 A gente precisa de mais 5 Mais ou menos Beleza Vamos tirar aqui Depois eu vou plantar umas árvores aqui perto Pra ir infestando, né Tá 17 Acho que não dá ainda Acho que Só mais uma já dá Beleza Já veio duas Já dá, galera Vai dar de boa A gente entra aqui, né Vem a nossa crafting table A gente vem aqui, ó Faz isso aqui E espalha tudo isso aqui, ó Beleza Pra gente conseguir Sobrou uma Beleza A gente vem na nossa crafting table Coloca aqui assim Tá Ótimo Beleza A gente vem aqui E beleza Beleza, galera A gente fez a nossa peneirinha, né Nossa segunda peneira Deixa eu ver só uma coisa aqui Tá Temos duas enderpulls, galera Também Galera Eu queria saber que Se nesse modo skyblock Tem como a gente E ir pro Tend Eu vou tentar Pesquisar sobre isso Tá A gente vai peneirando aqui De boa, né Olha, a gente conseguiu Três meaquinhas já Que ótimo Tá Veio Veio Anseaspor, galera Uma semente aqui, ó De boa Tá Veio A semente de iron Pra Pra gente poder fazer Minério de iron Beleza Tá Vamos continuar peneirando aqui De boa Se tiverem gostando Não esquece do like Tá, galera E se inscrever no canal também Beleza Tá Vamos peneir mais um pouquinho Ai, meu Deus Onde eu coloquei a terra Caraca, velho Mas, bom É basicamente isso Vamos continuar aqui, né De boa Ótimo Beleza E, bom, galera A gente conseguiu Umas Umas minério aqui De boa, né É basicamente isso Vou guardar ele Todo aqui Pra que se casando morrendo Perder tudo, né Na real Vou guardar quase todas as coisas do baú Vou deixar as mais importantes comigo, né E é basicamente isso Guardar essa muda também Vou deixar só a espadinha comigo E é basicamente isso Bom, galerinha Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Pra não me ajudar aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem os vídeos aqui do canal São vídeos toda semana Segunda, sexta Às uma da tarde Às uma da tarde não Ô, meu Deus Sempre esqueço É de 5 Às 8 Às 8 da noite, né Na verdade Entre os horários Então, não percam É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui